Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha de Europa Aniversário 4 aqui jogando com as túnias. No último episódio nós começamos o ataque contra os mamelucos, nós continuamos aqui nessa enorme batalha, mas as coisas já estão correndo bem melhor pra gente, né? Eu tô em guerra com mais alguém aqui embaixo? Acho que não, né? Por enquanto não, beleza. Estou afastando um pouquinho o exército daqui, não tem problema, estou esperando eles desfazerem essas siglas daqui porque eu preciso dessas províncias, basicamente, galera. Preciso muito daquelas províncias ali, então é isso que eu estou esperando. Os mamelucos já estão em low entusiasmo, isso é maravilhoso, que eles continuem assim, beleza, eles retomaram aquilo ali. Estão retomando isso aqui, beleza, agora eles estão retomando onde eu preciso, daqui a pouco a gente vai fazer a sigla lá. Deixa eu olhar meus exércitos, eles já chegaram aqui pra cuidar dessa rebelião. Hello there, tem um soldado aqui, né? Todo mundo chega no dia 15, beleza, todo mundo ao mesmo tempo. Hello there. Beleza. Obviamente, cara, a gente rolou um 3, meu cara tem 5 de fire, nós rolamos um 3. Só o Aka consegue essas coisas, né? Pelo menos não foi 0. Igual costuma ser. Beleza, deixa eles retomarem isso aqui, a gente vai correr lá. Esses caras aqui não machucaram muito, beleza, ok. Vou pegar esses soldados de volta. Porque quando nós formos pra aquela região... Tá bom, fizemos 100 com esse cara aqui, deixa eu voltar eles. Oh, guys, venham pra cá. Vem pra cá. 27 caras de exércitos. Tomara que ele suba, tomara que ele suba. Que herdeiro terrível, hein? Esse herdeiro aqui eu nem vou renomear, porque eu vou deserdar ele, tá? Não vai rolar, não. Muito ruim. E esse marriage aqui também, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Tipo, nem é terrível esse herdeiro. Só é ruim mesmo. Só é ruim. Não vou deserdar agora também, tá, galera? Eu não vou deserdar agora, mas eu vou deserdar. Prometo. Não sei que deu alguma coisa aí, né? No jogo trole a gente. Castela, castela. Ok, tá de boa. Tem um nome general que eu comprei há uns tempos aí, hein? Eu acho que seu general já rodou. Ok, galera. Vamos continuar aqui. Infelizmente, por algum motivo, os bombelucos desistiram dessa seed aqui. Estão fazendo seed aqui agora, simplesmente porque na cabeça deles faz sentido isso, né? Sei lá. Então, eu tenho que esperar aquela seed ali, essa seed aqui ser liberada, porque senão eu não vou conseguir pegar essa província aqui, que é a província-chave para o que nós estamos fazendo aqui. Então, vamos lá, galera. Deixa eu continuar isso aqui. Eu sou inimigo desses caras, né? Marsangali, você é vassalo de alguém? Não, você é tratado de paz separado. Yemen também. Quer saber? Vou tirar esses caras da guerra. Vou tirar esses caras da guerra. Vocês. Vocês, vocês. Venham pra cá. Você venha pra cá. Aliás, pra cá. Você venha pra cá. Vou tirar esses caras da guerra e aproveitar enquanto os bombelucos brincam lá com os autodurps. Eu acho melhor isso. A sorte dos bombelucos aqui é que os autodurps estão distraídos aqui em Quara. Provavelmente grande parte dos soldados dos otomanos estão aqui, ó. Estão bem aqui. Ah, aqui só tem dois caras. Cadê o resto? Não, eles estão zanzando por aí. Ah, provavelmente eles estão vindo passar o carro. Provavelmente eles estão vindo passar o carro nos bombelucos. É, essa sede aqui já parou. É, de fato, os otomanos estão invadindo isso aqui. Ô, soldados, não fiquem aí não, por favor. Você também. Sei lá. Vem pra cá. Se eu bloqueei isso aqui. Perfeito, ok. Vou continuar ganhando um R-Score e forçando esses caras a saírem da guerra. Soldadinhos chegando aqui. Seja começando, beleza. Infelizmente eu não consigo bloquear isso aqui. Uma pena. Maravilha que não tenha muitos soldados desses caras aqui embaixo, né. Seria bem triste eu perder esses soldados aqui simplesmente porque eu andei separado. Risco que eu não deveria ter corrido, galera. Confesso. Ah, de fato, os autodurps já estão aqui. Tá, isso complica bem, minha vida. Isso complica bem, minha vida. Não gosto de nada disso aqui. É, eu não preciso do claim laborde, então, whatever. Ok. Minus 5 estabilidade. Tamo junto. Unrest. In Tripoli. What? Unrest aqui. Não preciso descer um rest. E onde mais? Aqui. Isso aqui não é meu. E aqui? Isso aqui é meu. Ah, não preciso descer um rest. E aqui? É de boa. Ok. É isso. Deixa eu olhar uma coisa aqui também. Importante. É. 5% de tarifa. Why not? Não que valha a pena, mas simplesmente eu não quero pegar as outras coisas. Ah, desistiu? Correu gritando? Vai lá pegar os otomanos, meu querido. Vai lá pegar os otomanos. Filho da mãe. Cadê? Cadê a sua capital? Cadê a sua capital? Eu não tô vendo. Ah, é essa aqui? Ok. Não consigo cruzar pra cá, né? Ei, você é Iêmen. Você não sai da guerra. Mas já tá quase. Talvez. Deixa eu virar pra cá. Fazer essa cinja. Os caras não quiseram cruzar aqui. Caramba. Bem ruim eles não terem desfeito essa cinja dessa província aqui. Bem, bem, bem ruim. Sinceramente não sei como fazer isso aqui, galera. Não tem um rest. I don't know. Não sei como que eu vou fazer aquilo ali, não. Graninha. Abraçar a instituição daqui a pouco. Províncias convertidas. Vamos pra próxima conversão. Consigo clicar aqui? Ainda não, ok? Lugares ocupados. Nem sei onde. Tem um exército aqui inútil. Fazendo zoera. Os caras tão juntos, beleza. Conversões feitas com sucesso. Vou ter mais coisas. Quares acontecendo. Isso é bom. Come on, guys. Beleza. Você. Sai da guerra. Sai, né? Dá grana aí. E... Or happy. Beleza. Basicamente. Eu não sei se eu tratar. Vocês vão ver loucas aí. Não? Why? Como assim não? Como assim simplesmente não? Ainda tem um forte por aqui que eu não consigo ver. Tá bem aqui, ó. Um forte. Tá, vai esperar um tique. Ok. Agora você já sai, né? Beleza. Tchau. Tem mais aqui pra baixo? Não. Tem o Iêmen que provavelmente já sai também. Mas não se eu pegar alguma coisa. Tá bom. Ah, quer saber? Não, Iêmen. Simplesmente sai da guerra. Ah. Iêmen, sai da guerra. Hum... Tá bom. Consigo fazer você anular seus tratados com os meus loucos? Ainda não, né? Mais um tique. Tá. Por que que eu tenho dois diplomatas livres? Isso não faz muito sentido. Meu próximo target vai ser quem? Deixa eu ver quem vai acabar o tratado de paz. Deixa eu ver. 67. 66. Tá. O próximo target é a Aragão. Então, builds by network. Perfeito. Ah, deploy adaptation. Tá bom. Deixa esse cara aí mesmo. Ei, você. A Aragão. Qual é o seu... What? Beleza. Você já anula. Tá bom. Tchau. Thank you very much. Falta Nasdy e Nasdran. Nasdran eu não consigo fazer tratado de paz separado. Nasd eu consigo. Nasd tá lá no meio da PQP. Então, deixa isso pra lá. Aqui eu quero... Não dá pra publicar, não? Pena. Excelente. Excelente. Tem um exército parado aqui. Decide aqui, por favor. Thank you very much. Tá. Eu realmente não sei como que eu vou fazer pra tomar essa província aqui. Eu realmente não tenho ideia. Tá. Eu não vou conseguir pegar aquilo ali. E provavelmente, pra piorar a situação, os otomanos vão tomar aquilo ali. Quê? Opção? Não. What? Mas eu vou ganhar um novo cardeal. E eu vou ganhar um flomaxon suit. Mas eu tenho 50% de Teruel. Tá. Eu quero... Eu quero precisar onde é Teruel. Cadê o find aqui? Tá bom. Eu pago, vai. 6 cardeais. Boa. Perfeito. Eu preciso lidar com isso aqui, eu acho. Se não, os otomanos vão lidar com aquilo ali. Ok. Eu realmente preciso lidar com isso aqui, porque se não, os otomanos vão lidar com isso aqui. E eu perder a capital, vai ser uma situação bem ruim. Mais grana, beleza. Tamo junto. Reduzir o nosso spy network. Isso é ruim. Que nem fica mais... Cara, otomanos, na boa, cara. Não usou o bagulho, não. Ficou um soldado pra trás? Ficou. Ok. Vamos lá. Vocês chegam lá dia 12. Vocês chegam dia 14. Então esse cara tem que esperar dois dias. Vocês ficam lá dia... What? Não. Zoado. Dia 17 e dia 15. Oh God. Dia 14. Acho que dia 12. Então três dias. Você fica. Você chega dia 15. Não, você que é o mais rápido. Você vai. Um. Dois. Já deu os dois, né? Beleza. Dia 17. Mais um dia. Beleza. Beleza. Você chegaria dia 15. Ok. Sai, sai. Beleza. Ainda não tomei o dano de coisa. Maravilhoso. Você veio pra cá. Você veio pra cá. Ah, olá. E aí? Assim, você tem que cuidar dos autodurps. Não de mim. Dá pra parar de pegar isso aí? Você só tá abrindo espaço dos automanos pegar isso aí. Ah, já era. Ok, galera. Vamos lá. Deixa eu ajudar esse cara a colonizar o Caribe aqui. O restante do Caribe. Inclusive, você tem que ficar bem de olho nisso aqui. Pera aí. Onde que tá essa rebelião aí? English to party. Não. What? Essa rebelião aqui não tá aparecendo pra eles? De fato, não está. Que província que tá tendo isso aqui? Tentou. Vamos. Eu acho que eu já aumentei, né? One rest. É. Whatever. É isso. Tá bom. Então, é isso aí. Vamos continuar aqui, galera. O que aconteceu, tá? Os otomanos, eles fizeram a paz aqui com os mamilucos. E eles tomaram as províncias que eu queria. Então, a gente vai ter que testar. A gente vai ter que tentar uma coisa diferente aqui. A gente vai ter que tentar uma coisa diferente. Primeira coisa é, eu preciso de um líder. Eu vou gerar um líder novo aqui. E esse cara vai se chamar Kawan. Porque ele comprou o líder aqui na live. Então, hello there. Ok. Kawan bem decente. E o Kawan, eu quero que ele venha fazer seed aqui. E esses caras venham pra cá. Bem como esses caras aqui podem. Na verdade, eu tenho cinco canhões aqui. Eu tenho dez. Gostaria de ter mais cinco canhões. Eu não quero brigar com aquilo ali agora, não. Cadê os outros cinco canhões? Ah, tá ok. Deixa eu consolidei pra vocês. É. Tem esse forte. Eu não vou lidar com mais forte de uma vez, não. Você vem pra cá, então. Você tá indo pra cá. Você pra cá. E você. Venha pra essa direção. É isso. Vamos avançar nessa região aqui. Quero algumas províncias de cá, então. Ah, isso muda um pouquinho o meu contexto aqui, tá, galera? Isso muda, na verdade, bastante o meu contexto. Vamos ver se a gente consegue pegar todas as províncias que nós queremos. Ah, Jaffa. Isso aqui. Acho que não vai dar. Uou! É muita província. Não vai dar, não. Malditos otoderps. Realmente odeio vocês. Filhos da mãe. Filhos da mãe. Como estragar uma investida... Da forma que os otomanos fizeram. Meu Deus. Realmente atrapalharam bastante. Mas, tá bom. Rebells Uprising. Aqui a pouco vai acontecer, eventualmente. Deixa eu continuar pegando esses fortes aqui pra derrubar esses caras de uma vez por todas. 41k de manpower. Eu tenho uma grana aqui. Deixa eu ver quanto que tá pra abraçar a extorsão. Tá de boa. Isso aqui eu posso tirar o spread. Why, God? Why? Por que que eu tenho que dar misclick? Por que? Tipo, era o único lugar que eu poderia tirar. Não, aqui em Aragão também eu posso. Tá bom. Um dos únicos lugares que eu poderia tirar. E eu dei misclick. E agora eu tenho que esperar de novo. Yay! Tá bom. Whatever. Mulucks não eram escravos? Como eles ficaram tão fortes? Em algum momento da vida eles ficaram fortes, né? Esses caras vão me atacar aqui, se eu não quebrar isso aqui logo. Por favor, dê sorte. 14%. Não, não deu. Aí eles vão vir pra cima de mim. Consigo ajudar aqui? Consigo, né? Esse cara aqui tá longe. Seis. Será que essa ajuda aqui é uma boa ajuda? Acho que dá. Acho que dá pra ajudar. Se bem que... What? Agora se tá travado aqui, porque faz sentido. Só esses soldados aqui já deram conta. Que coisa. Faz sentido, né? Primeiro eu ia, depois eu não fui. E acabei ficando. Foi tipo isso. Perder cinco de prestígio, claro. Por que não? Faz sentido. Gosto da ideia. Continuar aqui, galera. Preciso dessa sede, calma. Qual o problema, jogo? Tá zoando, pô? Tipo, eu tenho sete pontos aqui pra conseguir esse negócio. O que foi? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que? Ok galera, sim Realmente A Aleatoriedade aqui do jogo Não está exatamente favorável A minha pessoa nesse momento Mas vamos lá, vai dar certo Vai dar certo Vamos terminar essa guerra aqui, a primeira coisa que a gente quer fazer 64%, vamos lá aleatoriedade Ah, tem aqui Deixa eu ver aqui embaixo Vamos pra cá, talvez eu nem queira mais Fazer Nem queira mais essas coisas Então isso aqui mesmo tá bom Só que agora eu não posso tomar esse tanto De coisa a mais É, o principal aqui são os Astecas, né Eu posso declarar essa guerra aqui Acho que é contra você que eu tenho, certo É de fato contra você Astecas eu não tenho, ok Ah, what? Você tem esse monte de vassalo, sério? Eu posso declarar essa guerra aqui Com a esperança que o Pá Ferreira Vá de fato ganhar essa guerra aqui Essa é a minha Oh, finalmente, né Finalmente exerce pra ganhar daquilo Minha esperança é essa Que o Pá Ferreira vá fazer o trabalho dele Vai acontecer? Não tenho a mínima ideia Tá vindo pra cá agora, beleza Ah, eu deveria ter colonizado isso aqui Ah, onde eu tinha mandado Eu tinha mandado ajudar aqui, né Eu acho Vou chamar esse cara de volta E vamos colonizar aqui Tá, eu vou precisar atacar Declarar essa guerra aqui contra os Astecas Ela vai ter que Na verdade contra esse cara aqui Deixa eu só ver quanto que eu vou perder esse claim Em 67 A gente tá em 62, tá tranquilo Antes de finalizar aquela guerra lá Eu tenho que declarar essa guerra aqui Pra que a gente não tenha problemas com coalizão Tá, então é isso Ok Os mamelucos já se entregam assim Mas eu quero grana, obviamente, tá Porque daria muito dinheiro Então Eu vou continuar pegando fortes deles Tem alguns outros fortes aqui pra eu pegar Isso tá ok Você venha pra cá Você tem só 5 canhões Isso tá ok também E você tem mais 5 canhões Você venha pra cá, eu acho Você consegue fazer isso E você venha fazer assim Aqui, talvez Ok Vamos tirar esses caras da guerra Vamos ganhar esse War Squad Que falta Vamos finalizar essa guerra aqui Tá uma guerra bem extensa Obviamente um líder militar Resolviu me deixar Gostaria de rolar Ah, foi um explorador Ok Deixa eu Colocar aqui Eventualmente ele tem que Continuar Where is the Explorando Thank you Vamos lá, galera Ah, dá pra não ficar andando junto comigo, pô Dá Uou Novas Tures Onde foi? Aqui em cima Beleza Essa colônia aqui Deixa eu ver como que ela vai chamar Ok, galera Essa colônia aqui vai se chamar Imperador Gustavo Leonardo Porque Ele se proclamou assim hoje Então É isso Ah, vamos lá, galera Os caras estão retomando isso aqui Mas aquilo ali não Não vale tanto ponto Opa Agora isso aqui é um problema Correu gritando, né? Correu gritando que eu senti What is auction? Que? Escócia? What? Por que a Escócia tem que perder tanto o what is auction? Ela tem o what is auction? Eu vou ganhar opinião Não, me dá só o prestígio Quer dizer Vou gastar esse prestígio com alguém Ahn I don't know Com o Pa Ferreira Provavelmente Porque eventualmente Ele vai me dar algum problema Tenho absoluta certeza disso 30, 20 Não dá pra dar Enforce Religion Ahn Então Toquei do ruler E agora me dá o prestígio Ahn Thank you very much Vamos continuar aqui Você pode estar falando Uau cara Você tá perdendo Você tá perdendo War score De fato eu estou Só que A gente vai conseguir fazer Assis nas coisas aqui Cara A França realmente Tá fazendo zoeira, né? Agora menos 200 Por que, França? Por que? Qual o seu problema? Tentar melhorar a relação com ela Não tô fazendo nada Ok Ahn Esse cara aqui já caiu Viu pra cá E vamos E vamos nada, né? E vamos nada Isso aqui tá demorando um pouquinho Leve Volta você mesmo Ter a França como inimigo Vai ser bem chato Bem chato Bem chato mesmo Tá Porque Não é um inimigo Que você simplesmente Se considera Inclusive Pra atacar Minha guerra Contra os outros Darps Vai ser complicado E quando eu me posicionar aqui Se a França Resolver me declarar Guerra em mim A chance dos otomanos Também declararem guerra É bem grande Esse aqui também acabou Então Vocês na verdade Vem pra cá Subam pra cá Vamos ameaçar esse cara Pelo menos pra ele correr Gritando Pelo menos pra ele correr Gritando Sofrendo muito atrito Nessa região Por causa desses soldados Aqui principalmente Esses soldados Estão sofrendo Um atrito Infinito Ah Obviamente Retomaram Obviamente retomaram E logo a capital Inclusive Ok 23k de exército Ok Mais 16 Why not Se eu fizer isso Esses caras vão vir correndo Pra cá Eu acho Esses caras aqui Estão bem em perigo Isso aqui não é uma guerra Que eu precise Travar Realmente preciso retomar Aquilo ali E boa Vocês deveriam estar Retomando Aquilo ali Não esses caras Ok Vamos fazer isso Galera Eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio A gente continua Com a nossa campanha Mais que um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Do ar Até mais Tchau Tchau